Carro Mendes agora aqui na Rua Graciosa, número 420 no bairro Guanabara, porque eu estou no JJ Multimarcas. JJ Multimarcas, que está começando 2018 com tudo, pátio cheinho, uma variedade incrível e as melhores ofertas. Júnior, bom dia! Bom dia, preparei três ofertas incríveis para você neste domingo, então manda o WhatsApp aqui embaixo que você fica com essas ofertas para segunda-feira cedo. Oito horas da manhã estaremos aqui já para ali atender melhor. Muito bem, confere comigo então a primeira oferta aqui do JJ Multimarcas. Eu tenho para você este Chevrolet Onix, ele é completo, 1.0 modelo LT, o ano é 2013 por R$ 29.900, eu disse, apenas R$ 29.900. Agora, olha só este Logan, Renault Logan, este é 1.0, ele é completo, o ano dele é 2010 por R$ 16.900, apenas R$ 16.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora neste momento com a equipe de vendas do JJ Multimarcas, é no bairro Guanabara. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Toy Gota Etios 1.3, o ano dele é 2016, é completo por R$ 31.900, apenas R$ 31.900. Então, para começar 2018 com um novo carro na sua garagem, você precisa vir para cá, vem para o bairro Guanabara, porque na Rua Graciosa, número 420, tem JJ Multimarcas, com as melhores ofertas, esperando por você!